16 de outubro, Santa Edivirges e Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Edivirges nasceu em 1174 na Alemanha. Quando casou com o príncipe da Silésia, Henrique I, teve seis filhos, aos quais educou na piedade e logo persuadiu o marido a fazer o voto de continência conjugal. Durante a vida de esposa, distinguiu-se por um profundo espírito de oração, de penitência e, sobretudo, de caridade. Guardava para si parte mínima de suas rendas. Todo o resto era em favor dos pobres que servia com as próprias mãos. Falecido o esposo, retirou-se para o convento onde sua filha Gertrudes era abadesa, tornando-se modelo de obediência e humildade. Santa Edivirges faleceu em 15 de outubro de 1243. Neste mesmo dia, celebramos Santa Margarida Maria Alacoque. Margarida Maria Alacoque nasceu na França em 1647. Teve infância e adolescência provadas, sofridas, órfão de pai. Foi confiada ainda a criança às irmãs Clarissas para ser educada. Uma estranha doença a afetou que nenhum medicamento lhe abrazava as fortes dores. Ela fez, então, o voto à Santíssima Virgem de pertencer um dia ao número de suas filhas religiosas se recuperasse à saúde. A Mãe das Misericórdias atendeu benignamente este voto e Margarida pôde assim continuar sua formação. Ao entrar na vida religiosa, encontrou muitas dificuldades e provações que a acrisolaram. Seu espírito, preparando-o para as grandes revelações que o Sagrado Coração de Jesus queria confiar-lhe. Orientada pela superiora, Margarida começou a cultuar, sobretudo, o Santíssimo Sacramento do Altar. E, neste lugar privilegiado, teve revelações divinas. Numa visão diante do tabernáculo, viu Cristo mostrando o seu coração rodeado de espinhos, com uma chama e sinal da ferida da lança, dizendo-lhe Eis aqui o coração que tanto amou os homens, até se esgotar e consumir para testemunhar seu amor, e, em troca, não recebe, da maior parte, senão, ingratidões, irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos. Várias foram as revelações do Sagrado Coração de Jesus, insistindo no maior amor à Santíssima Eucaristia, A comunhão reparadora, das primeiras sextas-feiras do mês, e a hora santa, em reparação por tantos pecados da humanidade. Daí por diante, Margarida se tornou apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Coração de Jesus se tornou amplamente conhecida e praticada em toda a igreja. Margarida morreu em 1690. Suas últimas palavras foram Ó Deus, derramai em nós o Espírito que enriquecesse Santa Margarida Maria, para que, conhecendo o amor de Cristo, que supera todo conhecimento, possamos gozar a vossa plenitude. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.